Música Fala ai galerinha, tudo beleza? Tudo na paz? 10 com o game aqui na área Tô trazendo pra vocês o gameplay de Rise of the Tomb Raider Não resisti, o jogo tá maravilhoso Então vou trazer aqui um gameplay pra vocês Mostrando toda a história do game, beleza? E a nossa querida e gostosíssima Lara também Vou colocar aqui um novo jogo Bom, eu gosto de jogar aqui no nível da desbravadora, né? Que seria o normal, digamos assim Então vai ser nele que eu vou colocar pra vocês, bora lá O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana Para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar Porém, alguns de nós nunca se acomodam Os exploradores, os que buscam a verdade São esses pioneiros que definem o futuro da humanidade Larinha Os outros Chegaram ao limite Não importa quanto dinheiro ofereçamos A cidade perdida está lá em cima em algum lugar Eles não vão subir essas montanhas Eu não vou desistir Eu sei Você deveria ficar aqui com eles Sem chance Sabagem chegando Espera sua TV na vista, Lara Pegue a minha mão Obrigada Olha só isso É fantástico Mas neve descendo daqueles picos Não é nada a ver Gente, o visual desse jogo ficou uma coisa Deslumbrante É deslumbrante Olha Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima Seu pai ainda ficaria orgulhoso Eu sei Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez Por que eu tenho uma boa sensação dessa vez Que medo Eu pisei em falso Mas eu estou bem Segura Segura Nossa Essa foi por pouco Para! Você está bem? Jonah! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tem certeza! Fica aí! É nóis, mamãe! Ai, minha filha sobe! Eu preciso saltar para o outro lado! Isso! Vamos lá! Segura minha mão! Peguei você! Merda! Para! Vai acabar de calçar com o infarto! Está tudo bem? Está! Vamos em frente! É infarto! Bora! Vamos lá! Vamos ter que passar por dentro! Nada mal! Se o tempo virar, nós podemos desabrigar nessa caverna! Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse que tem visto ruínas no topo dessas montanhas! A tempestade está se aproximando! Nós temos duas horas no máximo! Deve ser tempo suficiente! Estamos quase no topo! A neve ficou fina! O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah! Eu sinto isso! Só falta essa última parte até o turno! Tudo bem! Vamos ver o que está em cima! É sapatinho! Aqui parece que é sólido, mas fique perto da parede! Tudo bem! Parece que teremos que escalar daqui pra frente! Fique atenta para o gelo caindo! Certo! Pronto? Vamos lá! Essa parte de escalada ficou bem melhor do que no do 2013! Ficou muito bom! Vamos devagar e com cuidado! Fiquem comigo! Cuidado! Merda! Essa foi por pouco! Agora é forte! Não, não, não! Jonah! Segura-se! Eu vou me segurar aqui! Você consegue soltar? Eu consigo! Eu vou tentar! É sempre assim pra andar! A gente tenta! Quer dizer, Se comandos não vão muito bem! Ai! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Acabei! Eu vou te dar um pouco de folga! Pode ir lá, Lara! Você consegue! Cheguemos! Sobe! Jonah! Conseguimos! Eu tô vendo as ruínas! Meu Deus! Nem doeu! Nem doeu, tadinho! Tá me ouvindo? Tô! Vou puxar você de volta! Ai, merda! Ali! Olha ali! Bora balançar! Bora balançar! Meu Deus! Bora! Foi aí! Não! 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 Bora balançar mais um pouco! É aí! Que carrinho! É aí! 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 N bassa! É aí! É aí! Eu... Eu... É aí! Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda bem que é neve, né? A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto a alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho a minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Eu nunca irei me perdoar por isso. É muito linda. Não, eu não acho que a imprensa me perdoar por isso. Sou eu! Ana! Meu Deus! Eu sinto muito. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você tá brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo é que estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta. T blessa. Anteiro. Tchau. Tchau. Obrigado.